E eu vou chamar uma banda agora que é cheia de energia Que eles vêm de uma terra que a energia se solta ali diariamente com eles É incrível, incrível Vamos receber essa banda cheia de energia positiva pra passar pra vocês Feliz Natal com Banda Beijo É o que eu sei, a força mais pura do viver Será que eu não, as batidas do meu coração Pai no ar, vou lançar o que eu sei de você Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor É o meu ser, a noite mais pura do viver É o meu ser, a noite mais pura do meu coração Parei no ar, toda a sua vida de você Olhe o meu lar, todo o meu está a você Já me aborçou na sua vida, vamos! Amor, eu fico nesse baú de você Para comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse baú de você Para comigo, amor Tu tenta encontrar, estrela primeiro O meu ser, princesa do rei É dela ser hoje, tira o céu Tu tenta encontrar, amor, despertar o encantador Já me aborçou na sua vida Chegou no ar, então salvador Confiando o céu Amor, eu fico nesse baú de você Para comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse baú de você Vai na sua vida E vai na sua vida Você não fala pra você Todo na baranda Amor E pega no prato E leva pra cama E eu fico Todo na baranda Amor E pega no prato E leva pra cama E eu fico Amor Eu fico, amor, eu fico, nesse balanço, você vai comigo, amor, amor, eu fico, nesse balanço. Mais beijos pra vocês e feliz Natal. Manda beijos. Como é que tá minha Bahia? Tá quente lá, já é carnaval na Bahia. Nossa, já pulo do carnaval, já emenda carnaval no novo, já tudo virando. Começa de novembro, vai até fevereiro, não para, direto. Lívia, né? Lívia. Papai Noel foi legal? Muito legal. Que bom, isso que é. E eu vou pedir pra vocês um pouquinho mais. Vamos lá, desejar um feliz ano novo pra você, muito sucesso aos Estados Unidos, tudo de bom. Obrigada. Vamos mais então? Vamos lá. Seja bem. Só um pouco mais pra gente. Aê! E a galera! Feliz Natal! É o meu ser, a fonte mais pura do viver. Será que eu sou? As batidas do meu coração, pagam no ar. Quando a sua filha é de um ser, óbvio em meu bar. Hoje o meu é de estar no ser, ouviu mais linda, pode me abrir. Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor. Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo, amor. Amor, eu fico nesse balanço, você é o teto mais possuinho. Chegando lá em seu salvador. Amor! Obrigado.